Quando a gente chuta, vai na trave, não faz gol Quando a gente perde aquele emprego, é namorada Quando se entristece, desanima na virada Não reclame tanto porque a vida quis assim Não aceite, não desista, não esqueça Nem deixe que isso tudo te aborreça mais Vivo perigosamente numa corda-bamba Vivo tentando um dia empacar o samba Vivo sem saber como vai ser do aluguel Já tentei de tudo, já rodei o meu chapéu Não aceite, não desista, não esqueça Nem deixe que isso tudo te aborreça mais O vento vai virar Vai, 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 vai Você vai melhorar Você vai melhorar Vai, 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 meu irmão E o vento vai virar Vai, 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 vai Você vai melhorar Você vai melhorar Dei as flores pra reza As duas da manhã As duas da manhã Adão, as duas da manhã E o vento vai virar Vai, 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 vai Você vai melhorar, você vai melhorar Quando a gente chuta, vai na trave, não faz gol Quando a gente perde aquele emprego e a namorada Quando se entristece, desanima na virada Não me clame tanto porque a vida quis assim Não aceite, não desista, não esqueça Nem deixe que isso tudo te aborreça Vivo perigosamente numa corda bamba Vivo aqui tentando um dia em placa de samba Vivo sem saber como vai ser do aluguel Já tentei de tudo, já rodei o meu chapéu Não aceite, não desista, não esqueça Nem deixe que isso tudo te aborreça Seu corpo luminoso pode, também você pode ser larva Também você pode ser rudo, depende do caminho Meu irmão, do percurso a ser seguido Dos atalhos, das brechas, dos precipícios O lance é passar pelo caminho Seja homem, seja gente, seja gente se enfrente E tudo passa, tudo passará Seja no Trend World Center, seja no Afeganistão, seja no Ceará Se enfrente, não coma caruru azedo Não coma caruru azedo E viva Cosme, Damião e ao mês de setembro Na memória, na história, na bênção do corpo que dança E emana em todo o gozo de não pensar Pra que pensar quando se ama? Quando se ama não se pensa, quando se goza não se pensa Mas quando se ama sem pensar, se pensa Amando, amando com o coração Te estrambeleando e descabelando sem forma de forma Mas com o swing, com o swing No swing do batuque, do truque, do picadeiro No swing de paraibano, supernando canos, santos bairros, guerreiros africanos Amos, 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 amos Que as cadeiras choram E pra acrescentar se a noite é longa Pra acrescentar se a morte é longa O que importa é a batida Comer no centro Pra trazer alegria Pra trazer força É pra dançar É guerrear Dançando, solando Fumando, cantando Soando, fumando Dançando, fumando Dançando, fumando Com o céu em cima Com a terra embaixo Com o sol com o mundo Com tudo girando Deixa comer no centro Pra tudo girar Vira, 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 vira E o vento vai virar Vai, 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 vai Você vai melhorar Vai, 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 meu irmão E o vento vai virar Vai, 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 vai Você vai melhorar Vai, 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 não O vento vai virar Vai, 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 vai Você vai melhorar Vai, 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 não E o vento vai virar, vai, 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 vai Você vai melhorar, você vai melhorar